Eu tô mudado, chonado, pensando em que tá Confesso que falta um tiquim pra eu me amarrar Nessas horas eu começo a repensar E a reputação como é que vai ficar? Eu aqui em casa e meus amigos lá Vendo as novinha descer e subir e rebolar Será que o gigante vai aguentar? Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo a semana na farra e volto quando der saudade Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo a semana na farra e volto quando der saudade Apaixonado e desandado Metade, metade Apaixonado e desandado Metade, metade Apaixonado e desandado Metade, metade João Neto e Frederico e Léo Santana Eu tô mudado, chonado, pensando em que tá Confesso que falta um tiquim pra eu me amarrar Nessas horas eu começo a repensar Minha reputação como é que vai ficar? Eu aqui em casa e meus amigos lá Vendo as novinha descer e subir e rebolar Vendo as novinha descer e subir e rebolar Será que o gigante vai aguentar? Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo a semana na farra e volto quando der saudade Que tal eu ser meio seu e meio da sacanagem? Eu passo a semana na farra e volto quando der saudade Apaixonado e desandado Metade, metade Apaixonado e desandado Metade, metade Apaixonado e desandado Metade, metade Metade, metade Apaixonado e desandado Metade, metade Apaixonado e desandado Metade, metade Tamo juntos, família! Vem com nós!